Eu estou lá, eu estou lá. Eu estou lá, eu estou lá. Eu estou lá. o que a gente vai acontecer com a gente que a gente vai fazer e a gente vai ter que ir para a gente ir até lá e agora é que agora já está com a minha voz de luz e aí porque a gente vai ficar depois da hora quando a gente vai estar agora eu quero eu quero que a gente vai pra você fazer a gente vai ficar O que a gente vai participar ou, por favor, é o que a gente vai participar? E se pode colocar o que a gente vai participar? Ah, sim. Eu acho que é que é o que é o meu senhor, Obrigado.